Concurso de INSS autorizado, mil vagas, mais de 5 mil reais de salário inicial e basta ter apenas o nível médio. E você, sabe como estudar raciocínio lógico para esse concurso? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a maioria dos concurseiros vão focar em previdenciário e nas outras matérias. O diferencial dessa prova vai ser o raciocínio lógico. Quem mandar bem em raciocínio lógico vai conseguir garantir uma dessas mil vagas. Eu sou o Renato, sou um dos fundadores do Matemática para Passar e já ajudei mais de 46 mil alunos do Grupo dos 5% a interpretar e resolver as questões de raciocínio lógico. E aqui o nosso canal no YouTube, no Matemática para Passar, hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, são mais de 800 mil inscritos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar raciocínio lógico para o INSS para acertar 80% a mais ou até gabaritar, garantindo assim de vez uma dessas mil vagas e mais de 5 mil reais de salário inicial. Vamos lá começar agora comigo? Mas olha só, antes da gente começar, já baixa o material da aula aqui para você acompanhar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos como esse. E já deixa o teu like aí para o YouTube entender que esse vídeo foi bom para você e pode ser para outra pessoa e ele recomendar mais ainda. Então vamos lá, ó. Como estudar raciocínio lógico para o INSS? Você, nesse momento, deve estar assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para estudar o raciocínio lógico para o INSS? Vou chutar. Aí tu vai ter que esperar o próximo concurso. Só para você ter ideia, o último concurso foi em 2018. Nesse momento, eu estou gravando esse vídeo em 2022 e não saiu ainda. Tu tem esse tempo todo para ficar sofrendo com o fantasma de desemprego? Cara, assume isso e garante mais de 5 mil reais de salário. Vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer, galera, você tem que saber, saiba o conteúdo que está no edital. Mas assim, saber o conteúdo que está no edital parece ser bem óbvio, mas é saber o que estudar ali. Porque o edital, o último edital de raciocínio lógico foi exatamente isso aqui. E aí, quando o cara vira para você e fala assim, conceitos básicos de raciocínio lógico, proposições, valores lógicos das proposições, sentenças abertas, número de linha de tabela verdade, conectivo, proposições simples, proposições compostas. Cara, se tu não tiver um guia, alguém que fale, ó, estuda isso, estuda aquilo, tu vai ficar perdidão, perdidona. E a primeira coisa que você vai fazer é comprar uma apostila, um e-book, e começar a buscar isso daqui no YouTube. Só que isso funciona? Pode até funcionar para alguns, mas para a grande maioria, não. Pela experiência que eu tenho, ao longo de 16 anos dando aula em preparatório, 7 anos dedicados exclusivamente online, cara, 7 últimos anos indo para o oitavo, dedicado exclusivamente para online, eu vejo que isso não funciona, tá? E agora, o que é isso? Conceitos básicos e racionais. Cara, ele falou um monte de coisa. Para te falar sabe o quê? Meu filho, ó, estuda isso aqui, ó, proposição simples, resumindo tudo o que ele falou. Proposição simples, composta, tá? Tabela verdade, beleza? Estuda isso aqui. Se tu estudar isso, tu vai mandar bem, tá? Proposição simples, composta e tabela verdade. Exatamente isso que ele acabou de falar. Ah, sentença aberta. Cara, quando tu estuda proposição simples, composta, automaticamente tu já estuda sentença aberta. E é exatamente isso que nós mostramos no grupo do 5% para os nossos alunos. Dois, tautologia, galera. O que é tautologia? Tautologia está totalmente ligada à tabela verdade. Tautologia é toda a tabela verdade de uma proposição composta cujo resultado é todo verdadeiro. Três, operação com conjuntos. Conjunto, diagrama de venho. E quatro, cálculos com porcentagens. Família, esse é o último conteúdo. Eu devo estudar por ele? Sim. Não saiu o edital ainda, a gente faz. Ah, mas quando saiu o edital mudar? Aí a gente muda junto. Não fica viajando. Não viaja. Faz o que tem que ser feito. Estudar para concurso é assim. Então, o que cai nesse, seguindo o último edital? Agora você sabe. Proposição simples, composta, tabela verdade, tautologia, operação, conjunto, porcentagem. E pode adquirir aqui, pode acrescentar negação e equivalência. Porque negação, equivalência, tá? Vou botar um asterisco aqui. Porque isso daqui é muito cobrado, tá? Negação, equivalência, tá bom? E argumentos, beleza? Porque isso daqui é muito cobrado. Na parte do raciocínio. Então, a gente estuda também. Maravilha? Isso é o último edital. Então, esse é o primeiro. Saber. Não é ler o edital. Porque tu vai ler e não vai entender. Segundo, saiba os assuntos que realmente foram cobrados na última prova. Na última prova do NSS, para o cargo de técnico, foram seis questões de raciocínio lógico. Sendo uma de porcentagem, duas de proposições, uma de tautologia, uma de tabela verdade e uma de conjuntos. Como você pode ver, o edital não é extenso. Por isso que eles cobraram todo o conteúdo programático. Eles cobraram e vão cobrar se repetirem. Tá legal? Repetindo o conteúdo. Nos últimos dois concursos, eles repetiram o conteúdo programático e, teoricamente, há grande chance de eles repetirem. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Tenha um método de ensino voltado para a interpretação e resolução das questões. Chega desses métodos arcaicos que te dão um monte de teoria. Depois fala, te dá toda a teoria. Você sai de lá, caraca, entendi. Quando sai assim, às vezes complica, né? Te dá um monte de teoria. E aí você, meu Deus, e agora? Como é que eu vou aplicar isso? Como é que vai vir na prova? Porque não é focado na interpretação e resolução da questão. Se você quer passar no concurso, você precisa aprender a interpretar e resolver as questões de raciocínio lógico. Especialmente para o concurso do INSS. Porque, se não, vai chegar na prova e vai vir, ó. Essa questão é uma questão da última prova do INSS. Julgue o item a seguir. Você vai chegar sim, estudando por esses cursos, esses métodos que só te dão o básico lá, a teoria. Depois, larga um PDF com mil questões para você resolver e fala, se vira. Não te dão o suporte necessário ali para tirar dúvida. E você, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu gastei meu dinheirinho suado aqui e não vou conseguir ter a minha estabilidade financeira por conta que eu vou errar tudo de raciocínio lógico. Julgue o item a seguir. Relativos a raciocínio lógico e operações conjuntos. A sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita da forma P. Chapéu Q. Meu Deus, eu lembro de ter visto o negócio de chapéu, mas eu não sei nem por onde começar. Se você seguir isso, essa linha, você não vai passar. Agora, se você tiver acesso à tríade do método MPP, o que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que fazem com que o nosso método seja totalmente voltado para interpretar e resolver as questões e ter muita prática para destravar a aprovação. Como é que funciona a tríade do método MPP? Vou deixar só a tela. São três técnicas simples que você pode contar no dedo. Primeiro, o método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar. Primeiro é o método dos 50, onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Porque uma vez que você interpreta, você tem no mínimo 50% da questão na mão. A segunda técnica é a técnica R. É onde você aprende a resolver. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Você aprende a maneira correta de estudar e aprende a resolver. Por quê? Você aprende a interpretar. Se você não souber resolver, não adianta. Então, a gente ensina. E a terceira técnica, você aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver. O que você precisa? De prática para gabaritar e acertar 80% ou mais. Aí entra a técnica 20-80. O que é 20-80? Nosso método é todo focado nisso aqui. 20% na teoria, 80% no exercício. 20% na teoria, 80% no exercício. Seguindo isso aqui, você consegue aprender o raciocínio lógico e destrava a aprovação. Por que destrava a aprovação? Porque é o raciocínio lógico e a matemática que está te deixando de fora do concurso. Exatamente ele que está te deixando de fora do seu concurso. Beleza? Então, aqui você aprende a interpretar, resolver e prática. Você nunca teve acesso ao método assim. Por que só o método MPP te proporciona isso por conta da tria. E agora, vamos para a questão. Olha como a sua vida, seu olhar já muda. Você vai começar agora tendo um método. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai usar, sempre que você for resolver qualquer questão, usando o método MPP, você vai usar o método 250. Beleza? E assim, julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com concursos. Então, eu já sei que aqui é com conjuntos, com concursos é maior. Já sei que aqui é raciocínio lógico conjunto. A sentença, opa, está falando de sentença, tem a ver com proposição. Bruna, acesse a internet e aí você até vai sublinhar o E, porque você sabe, a gente ensina que existe o conectivo E. Verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos, mas também vai estar na maldade, sublinhar a exclamação. É uma proposição composta que pode ser escrita da forma P e Q. Opa, método 50 me mostra o quê? Interpretei a questão, olha, ele quer saber se é proposição composta. Quer saber isso? Proposição composta. Beleza? Médodo 50. Interpretei. Estou falando de proposições compostas. Técnica R. A técnica R, ela me mostra como, o que eu devo fazer para resolver. Para resolver, eu procuro, para ver se é proposição composta, eu procuro os conectivos. Procuro os conectivos. Aí você vai procurar o conectivo, mas lá na proposição simples a gente ensinou o quê? Toda vez que tem exclamação, não é proposição. Acabou. Toda vez que tem exclamação, não é proposição, numa frase assim. Ah, mas teve uma questão que eu vi do SESP que tinha um diálogo. E aí é outra história. Aqui é outra parada. Viu ali a exclamação? Não é proposição. Então, se não é proposição, vai poder ser uma proposição composta? Não. Então, o item está errado. Olha o tempo que você leva tendo o método para seguir. Correto? E foi exatamente esse método, passo a passo, aprofundado, que a Thalita usou para acertar cinco das seis questões do último concurso do NSS. Comprei um curso completo de NSS e não estava conseguindo entender muita coisa de RLM. Normal, né? Foi então que vi uma aula com os tios e comprei o curso. Foi o primeiro passo de sanidade. Graças a vocês, consegui responder cinco das seis questões de RLM. Obrigada pela luz, dicas, bizus. Só lembrava de vocês na prova. Não respondi a última questão de conjuntos. Foi a questão mais difícil da prova, mas de cinco, acertou seis. Está aí. 80% ou mais, tá? E se você quer ter esse mesmo passo a passo que a Thalita usou para acertar cinco de seis, ela comprou o completo e, como eu falei, eles dão o básico, tu não entende nada. São vários professores dando aula, um monte de PDF lá que não serve para nada, quando você precisa de aula. Nosso curso são todos vídeo-aulas. Nós resolvemos questões em vídeo com vocês para você mandar muito bem. Se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo que ela teve, você precisa vir para o nosso curso de raciocínio para o NSS completo. O que você tem nele? Você vai ter o curso raciocínio para o NSS completo, 297 reais. Suporte da dúvida do aluno, 207 reais. Bônus 1, CTP, SEBRASP. O que é CTP? Centro de Treinamento de Provas. Vamos resolver prova na íntegra. Bônus 2, um SEX, SEBRASP. O que é SEX? Curso de Exercícios. Qual é a diferença de um para o outro? O curso de exercícios é separado por assuntos. E o bônus 3 nós vamos te dar mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Antes, deixa eu te mostrar aqui o curso por dentro. E o curso de exercícios é um ano de acesso. E o curso de exercícios é um ano de acesso. Mas quanto vai custar isso tudo? Se você for comprar tudo isso aqui separado do nosso curso, e por exemplo, o CTP, Sebrás, o SESC, suporte da dúvida, se você quiser comprar sozinho, você não consegue, porque não está. Basta você somar todos esses valores aqui, esse daqui é um valor incalculável, né? Basta você somar todos esses valores e daria R$ 805,90, mas hoje você vai ter um mega desconto e vai ter acesso a tudo isso por apenas R$ 12,26,58. Cara, é menos de R$ 1,00 por dia para você aprender a matéria que vai ser o diferencial nessa prova, garantir a sua estabilidade financeira e um salário inicial de mais de R$ 5.000. Então, ó, o link está aqui na descrição. Clica, compra agora e venha com a gente. Eu te vejo lá no grupo dos 5%. Grupo dos 5% é o grupo de alunos do nosso curso, do nosso site que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova, tá? E se você quiser tirar qualquer dúvida sobre o curso, você pode mandar uma mensagem para o Júnior nesse WhatsApp, tá? Manda uma mensagem para o Júnior nesse WhatsApp que ele vai te ajudar, beleza? Manda essa mensagem, quero INSS, que ele vai te ajudar. Tudo, lembrando, tudo que você precisa está aqui para você gabaritar essa prova e usar como diferencial no seu concurso, beleza? Então, ó, te vejo no grupo dos 5%. Espero que você agora tenha o norte de como estudar e você viu também como é capaz de gabaritar e ter o mesmo resultado que a Thalita para detonar no INSS. Show de bola, ó. Se tu curtiu, deixa o teu like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações e manda uma mensagem para o Júnior. Vem com a gente para o grupo dos 5% para detonar. E olha só, você pode experimentar para os 7 dias. Como assim? Você compra o curso e se em 7 dias você achar que não é para você, não está satisfeito, a gente devolve todo o seu dinheiro nesse prazo. Por quê? Porque a gente não quer quem não está totalmente satisfeito. Se tu não estiver totalmente satisfeito, teu lugar não é aqui. Pode ir para outro lugar, buscar, e a gente continua amigo aqui, beleza? Muito obrigado a todos, galera. Isso aqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A Matemática é sua aliada e você destrava a sua aprovação. Tamo junto, para cima deles, sem deixar o inimigo agir. E aqui a Matemática é para Passar. Valeu, até as aulas do curso.